E a gente segue falando de saúde, considerado o melhor e mais completo alimento do mundo, o leite materno é fundamental para o desenvolvimento dos bebês. E para reforçar sobre a importância do aleitamento materno, neste mês é realizada a campanha Agosto Dourado. Sobre esse assunto eu converso com a nutricionista materno-infantil Maria do Carmo Lima, conhecida mais como Duduca. Bom dia, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la. Bom dia, é um prazer todo meu. Olha, Duduca, para que a gente possa entender de fato qual a importância do aleitamento materno, quais os nutrientes tem nesse alimento que é tão importante assim, que é considerado o alimento mais completo do mundo. O leite materno, ele é o único alimento que é completo, que contém todos os nutrientes, é o único espécie específico. Então, o meu leite materno é feito especialmente para o meu bebê. E tendo uma mudança de acordo com a necessidade nutricional desse bebê, Então, por exemplo, se a criança está com febre, esse leite muda a sua composição para proteger mais o sistema de defesa para que esse bebê, essa criança fique melhor logo. Então, uma criança que é em aleitamento materno, ela não fica gripado, por exemplo, duas, três semanas. É um tempo menor. E é fantástico, além de todos os nutrientes em termos de vitaminas, carboidratos e lipídios, ele tem também enzimas e hormônios, que isso faz com que a criança tenha melhor um equilíbrio emocional. Por isso que a criança procura o peito, não só porque está com sede, nem porque está com fome, mas às vezes quando ela está se sentindo um pouco insegura, ela corre para o peito dessa mãe. Então, é fantástico. E, Dudu, você falou sobre a questão dos nutrientes que compõem esse leite materno e como ele dá essa sustância tão necessária para o bebê. A gente fala muito sobre essa questão também, que muita gente fala no popular. Ah, tem leite que ele é mais forte, o bebê fica mais gordinho, mais completo. Tem bebê que é mais magnético e o leite não está dando. Isso não tem nada a ver. Todo leite realmente possui todos os nutrientes e é saudável para esse bebê, vamos dizer assim? Sim, perfeito. Todo leite materno é saudável e todo leite materno possui todos os nutrientes. Exemplo, a mãe lá da África ou aquela mãe que está com uma desnutrição, o leite materno dela vai ter todos os nutrientes. O que pode variar é a composição, no sentido não é nem composição, é a quantidade aí de, por exemplo, gordura. Então, se uma mãe tem uma comida, uma alimentação mais equilibrada, se ela consome mais gorduras boas, Então, esse nutriente lá, os ômegas, podem aumentar a caloria, mas não vai ter deficiência, vai ter todos os nutrientes. E quando a gente fala da importância desse leite, ele tem que ser consumido a partir de que idade desse bebê e até que idade. Então, é algo bem assim, a recomendação é a partir de zero, zero vida, até dois anos de vida. A recomendação é exclusivo, só o leite materno até seis meses. E a partir daí, até dois anos, porque é um momento onde a criança, a gente chama de programação metabólica. É você deixar para ela uma herança para o resto da vida, é o que vai interferir nas doenças crônicas não transmissíveis. É hipertensão, diabetes e tudo isso. Um bebê que amamenta pelo menos três meses exclusivo, ele tem menos chance de desenvolver diabetes. Então, é fantástico. Mas, o desmame natural, ele pode ocorrer até sete anos. Então, vai de cada mulher, de cada família, isso entra a individualidade de cada um. Se você quiser amamentar a vida toda, fique à vontade. Dudu, quando a gente fala sobre essa questão do aleitamento materno, qual a importância, então, dessa amamentação para a mãe? Eu sou suspeita para falar, porque além de profissional, eu sou mãe de três e ainda hoje amamento, né? É algo que a literatura, às vezes, ela não explica tão bem. Mas, além do fator emocional, um dos maiores benefícios é o fortalecimento de vínculo. É quando você fortalece a segurança entre você e seu bebê. Tudo que a gente quer de um filho é a confiança, né? E a confiança, ela é construída no toque, no olhar. E quando a mãe está amamentando, ela tem uma troca de olhar, que é exatamente onde acontece o fortalecimento de vínculo. Fora isso, tem os outros benefícios, que, por exemplo, a mulher aumenta o gasto energético. Então, ela queima mais calorias. Quando ela está amamentando, ela sente a necessidade de beber mais líquido, exatamente por esse gasto, pelo reflexo de ocitocina. Então, ela volta, a mulher, a puérpera, ela volta mais rápido para o seu peso normal. E aí, quando a gente fala desse aleitamento materno, qual a importância, né? De criar uma campanha como essa, dedicada e ao alerta, todas as pessoas, sobre a importância e incentivo ao aleitamento materno, que é a campanha Agosto Dourado. Além de ser saúde pública, né? A gente está incentivando famílias a construir um futuro melhor para o nosso mundo, para o nosso Brasil. Porque, como aleitamento materno, nós vamos ter pessoas, crianças mais inteligentes. Porque isso, a pesquisa, a literatura mostra que crianças que amamentam por mais tempo, elas têm um QI elevado. E também, há menos doenças crônicas, né? Não transmissíveis. Mas tem uma coisa que ela é fundamental para o desenvolvimento humano, para o dia a dia, para o relacionamento. Que é a inteligência emocional. Então, é prevenir. Incentivar o aleitamento materno é prevenir. E, assim, é desumano uma mãe, num momento de tanta angústia, que é o pós-parto. Tão desesperador, porque é essa a palavra. A mulher fica desesperada, porque, às vezes, o bebê não consegue mamar nesse momento. Você não estimular um aleitamento materno. E como eu posso estimular? A mulher está apoiando. E o que é o apoio? É dar a mão. É dizer, estou aqui. O que você precisa? Verdade. Tá ok. Então, a gente agradece a participação da Maria do Carmo Lima, a Duduca. Muito obrigada, Duduca, pelas informações. Um bom dia para você. Bom dia. Eu que agradeço. Um bom dia.